Do cisco no olho, que às vezes a gente quer ajudar as pessoas, não, eu tô falando isso pra te ajudar, tô falando isso pra te ajudar a evoluir e tal, mas a gente mesmo, às vezes não é bom nisso que a gente quer iniciar, não, a gente mesmo não melhorou no que a gente quer que o outro melhore. E essa parte também de não joguem pérolas aos porcos, nem o que é santo aos cães, eu acho que a gente às vezes fica, é da gente tentar, tipo, ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, entendeu? Tipo, pessoas que não querem, às vezes a gente quer levar a pessoa pra frente e a pessoa não quer ir pra frente, sem jogar pérolas aos porcos, às vezes a gente pegasse essa energia que a gente gasta com essa pessoa que não vai saber aproveitar e se gastasse com outra pessoa que soubesse aproveitar, seria muito melhor, sabia? Seria algo que ia fazer sentido, a pessoa ia pegar aquilo e falar, nossa, isso aqui é uma pérola, isso aqui é uma pérola, eu vou fazer uma joia com isso aqui e vou ganhar dinheiro. Às vezes você tá entregando a pérola pra alguém que nem sabe valorizar isso, aí a pessoa vai, tipo, pegar a pérola ali na hora, vai pisotear e depois vai se virar contra você ou vai te tratar mal, igual o que o Paulo tá falando aqui. Isso é muito legal. A pérola para as portas não tem valor, né? É. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam, se seu filho lhe perder pão, você lhe dará uma pedra? Ou se perder um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz a destruição é ampla, é larga. Só para cima. E largue a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos que encontram. Salmos. O senhor não, ou não? Ai, meu Deus do céu.